A manhã foi tensa no Morro do Fubá, na zona norte do Rio, teve operação da polícia militar e confronto com bandidos. O homem, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade, Rafael Cardoso Vale, conhecido como Baby, foi morto na ação. Então, bora começar essa edição do RJ1 conversando ao vivo com a Lívia Torres. Ela traz as informações ao vivo. Lívia, bom dia pra você. Quantas pessoas foram presas até o momento? Oi, Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, grande operação do Batalhão de Rocha Miranda, da polícia militar na comunidade do Fubá, ali perto, nas proximidades do Campinho. Ao todo, nove pessoas foram presas, onze fuzis foram apreendidos e duas pessoas morreram. Essa é uma operação ali pra tentar impedir essa guerra entre milícia e tráfico nessa região. Pra falar um pouco mais sobre essa operação, que teve tiroteio, moradores foram acordados aí com as rajadas de tiros. Aqui ao meu lado tá o Major Furtado. Major, muito obrigada pela sua participação aqui no RJ1. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essas prisões hoje e também houve uma morte de uma das lideranças do tráfico, né? Isso, bom dia a todos. O 9º Batalhão, através do nosso comando, o Coronel Xavier, já vem realizando trabalho de inteligência e monitoramento desses criminosos que atentam contra o território, né? O Comando Vermelho tentando invadir o Fubá e o Campinho. Já há algum tempo, já vem feito esse trabalho de inteligência. Então, identificamos que hoje poderia ter uma ação desse tipo, né? Identificamos que seriam em torno de 30 marginais que invadiriam o terreno, oriundos do Morro 18 do Urubu. E, quando confirmado essa movimentação, nós fomos pra comunidade e realizamos o cerco aos marginais. Inicialmente teve um confronto intenso, até pela quantidade de marginais. Estabilizamos o terreno sem efeitos colaterais. E conseguimos, após estabilizar, checar a área. Tinham dois elementos que confrontaram APMs marginais e foram a óbito, neutralizados. Entre eles, o conhecido como Baby, que, na verdade, é um termo de puxador de guerra do Comando Vermelho. Ele trabalha aonde o Comando Vermelho tenta expandir. Então, ele puxa a tropa dele e tenta trabalhar as invasões. Quando ele foi neutralizado, é um marginal altamente perigoso e foi um ganho enorme pra Polícia Militar essa neutralização. Muito obrigada, Major, pela sua participação aqui no RJ1. Portanto, é a grande operação do Batalhão de Rocha Miranda, da Polícia Militar. Ao todo, nove pessoas presas, dois mortos e onze fuzis apreendidos. Os presos estão sendo tradidos aqui pra Delegacia de Madureira a todo momento. Volto com você, Mariana. Obrigada, Lívia.